Pronto, vamos lá. Draft Caldaime, eu acho que está tudo bem com esse stream, vamos ver. Temos Glimpse of Cosmos aqui. Struggle for Scamfast, Elvenbow. Uma série do Struggle for Scamfast, quantas vezes é que vocês já me ouviram... Oh, mas estás cá sempre. Pois é. Quantas vezes é que vocês já me ouviram a dizer se o meu oponente tem Struggle for Scamfast perdemos o jogo? Quantas vezes é que eu já disse isto? Essa carta é muito, muito boa. Glimpse of the Cosmos também é espetacular. Glimpse of the Cosmos é top tier. Eu normalmente pico sempre removal. Está aqui um squash. Mas eu acho que o Glimpse... Struggle for Scamfast é um bocadinho melhor que o squash. Estou a ler mal o quê? Struggle for Scamfast. Scamfast, pois é. Scamfast. Scamfast. Eu vou para o Struggle. É uma pique segura aqui. Boreal Outrider. Eu ando a picar bué Boreal Outrider. Estou aqui cartas brancas muito boas. Se não tivesse o Boreal Outrider eu acho que ia para o Bound in Gold. Bound in Gold é muito bom. Azul. Eu digo mal as cartas todas, mas vocês têm que estar atentos. Eu vou para o Boreal Outrider outra vez. Esta carta é mesmo espetacular. 3x2 é ok. 3x2 é ok. 3x2 é sempre fixe. Mas inchar os nossos bichos vai ser muito bom. Se isto não tivesse aqui era Bound in Gold sem dúvida. E mesmo assim é tough. Pique difícil. Poder picar 2 cartas potentes de removal ao início é espetacular. Se calhar até é este o pique. Isto depois condiciona-nos um bocado a Snow. Embora haja bons payoffs. O branco é um bocado fraco neste set eu acho. É que nós vamos ser cortados aqui. Isto também é muito, muito bom. Até poderíamos picar isto em vez do Bound in Gold e não era um mau pique. Não vamos manter o verde. Faz mais sentido. Picar a carta boa. Ok agora está aqui um. Arnie slays the troll. Leva o meu deck numa direcção. Que me agrada. Nós não draftamos gruelo há algum tempo. Se não fosse isto eu picava neste momento um shimmer drift fail. Se termos ido para branco também poderíamos picar um Corsair. Mas era fraco. Isto é melhor. A segunda parte. Meter dois marcadores mais uma criatura. Que nós controlamos é muito, muito chato. Um pequeno abraço que vocêcier usá-lo. Um beagle em Marte está mais um grande dedo. Que os dois mancos de novo. Pelo menos importante. Um beagle em Marte está mais uma arma de raras. Um beagle em Marte está mais um beagle em Marte. Um beagle em Marte está mais uma arma de rumo. Mesmo Splashando é ok Vamos picar um Raven Wings ou um Ice High Troll Vamos picar um Ice High Troll É provável que a gente Fique com Umas contas Snowlands Ice High Troll é muito chato Muito chato mesmo Rune of Light Rune of Light ou Missile of Lichara Rune of Light acho que é um bocadinho melhor Rune of Light Tem aqui uma Rune of Crown Rune of Light A Rune of Crown não faz grande coisa sem runes Temos que picar os runes primeiro Agora temos a Montanha Snow Mammoth Growth ou Wanderse Invader Wanderse Invader é fixe Mas não é preciso Não é preciso de Snow Não é preciso de Snow Raven Wings Eu quero um Raven Wings A questão é É esta a pico do Raven Wings Porque isto dá-nos fixing Ramp e Snow Embora temos de ter cuidado com a curva What? What? Glimpse of the Cosmos Glimpse of the Cosmos Não há nada que eu queira jogar daqui Eu podia picar isto Mas a minha curva 3 vai estar grande o suficiente Nada de especial Mas picar isto Provavelmente Isto não é que seja mau Mas também não é nada de especial Ok A ver porquê isto está mais grave Ok Isto eu gosto Isto é um... What? Tergrid What the fuck Ok Ok Nós vamos jogar a Tergrid A Tergrid é muito muito boa Aliás Eu até Se calhar vamos fazer Ditch a vermelho E vamos Ainda por cima tenho um Snow Cover A de Swamp Yeah Tergrid é Espetacular OP Tanto ela como a versão da Lanterna É estúpido Ela é boa Se tivermos com aqueles Elves Que descartam Yeah Yeah Tergrid Sem dúvida Nham What? Holy shit E Ogary Raven Yeah E Struggle for Scamfast A nossa mana vai ser muito muito má I'm gonna go for it Let's go Oh shit We are greedy Ok Nós precisamos Está aqui um Blizzard Brawl Mas nós precisamos De fixing E esta carta é perfeita Nós queremos cartas que deem God damn Eu podia ter ticado Uma duel azul preta Lá está Eu não sabia que ia abrir uma Tergrid Mas é Precisamos de duels que deem preto Ahm Ogary Raven Ice Blind Pillar São as duas cartas boas aqui Está aqui o Broken Wings O Raven Wings Que eu queria Ice Blind Pillar Isto é muito muito bom O que eu sei Melhor que Ogary Raven Eu acho que foi para Ogary Raven Eu prefiro estar a bater Estar a tentar Não levar com as merdas Outro Ogary Raven Frostbite Isto também é muito bom Mas não temos neste momento nada Já eu pico outro Ogary Raven Undercie Invader Ou então Uma Forest Uma Forest da Neve Aqui não há nada que eu vá jogar Posso picar este Este gajo é tipo Vou tirar isto E vou meter este Porque vai nos dar fixo Yes World Tree Eu acho que podemos tirar o vermelho World Tree ajuda Mas nós não Mas nós neste momento não temos tech para isso Vamos picar a Snow Island Este gajo ajuda a splashar Eu preciso de uma curva Ou disto ou de Lindworms E o gigante Para o Glimpse of Cosmos É que está a ficar fudido Encontrar gigantes Já eu precisamente neste Ok E agora está aqui O Lindworm Também podia jogar isto Não é mau Não é um splash Preto é splash Não vou pôr olhar para ele Ok Mists Ou então Já temos um Mammoth Gross Eu pico um Mists Yes Raven Wings Num troll é fudido Embora muitos dos meus bichos Já vão ter flying God damn it Ok Eu não vou jogar dois Dois Raven Wings Quando já temos um Ogre e um Raven Dois Ogre e um Raven Super Sadiecer Mais cedo que um for Holy shit Cosmos Elixir Nice Também está aqui isto Que eu gosto Eu gosto desta carta E um Snow Covered Island Definitivamente Cosmos Elixir É uma carta difícil para ter No início da nossa Mantenção Ganhamos dois de vida Se temos mais de vinte Compramos carta Agora entre o Spirit of the Aldengard Ou Giants Amulet Spirit of the Aí está aqui um Mistwalker Que era o que eu precisava Para o Glimpse God damn it Boas cartas Isto também Era algo que não me importava de ter Não Spirit of the Aldengard Tem que ser a pico Nós vamos estar Splash a Tergrid É uma shenanigan Uau Estou com zero delay Era desvalidado Solid 7,5 Eu vou para o Spirit of Isto também é muito bom Mas Spirit of the Aldengard Faz-nos fixing Vai buscar o Woodlands Gasm Ou então a Snow Covered Este deck Está bom Está a ficar bom Uou Nice Está no Specmate Inga Runice Posso tirar isto Neste momento Nós podemos imaginar Como é que vai ficar o deck Eu não queria jogar com o Yeti Mas jogava com a Inga Runice For sure For show Hum Confia em mim Eu não te ponho Escorno Eu mesmo assim acho que prefiro o Sarulf Specmate A Inga Parece doido Eu adoro esta carta Eu vou picar este gajo Vou tirar o Pico Piquete Yes Mais um Struggle I'll play it Nós temos montes de Fortale Aqui vou picar o Snow Covered Island Second Frost Bite Fish Broken Winx Nossa curva está Está boa Isto é bom Nós podemos picar um Wither Crown Para jogar com a Tergrid É engraçado Hum Mas lá está Nós temos Splash Verde Não há nada que nós precisamos daqui Isto é muito bom Está fora do nosso alcance Podemos picar um Snoop Hum Não podemos Não faz sentido É sim Isto é mais ou menos Eu não sei se vou jogar dois Ander Team V2 Provavelmente só vou jogar Isto é uma possibilidade Eu queria jogar isto mesmo Ok Está aqui uma Inga Runaise E um Ravenous Worm O lindo Worm E aí eu acho Ora bem 27 1,2,3,4,5 Ou seja Nós podemos jogar mais um destes Nossa curva no 4 está muito alta E eu preferia jogar assim Já perfeito Ótimo Podia picar o Wight Down Então pico isto Eu provavelmente não vou jogar nenhuma destas É possível É possível Não Isto é possível Isto é muito possível Espera aí Isto é bom no meu deck Eu tenho um Bué Mas mesmo Bué Farvel Nice Este deck Está bom 41 Nós podemos tirar um Rune of Flight Ou um Raven Wings Acho que estas duas Eu não preciso das duas Uma ou outra Eu acho que vou deixar o Rune of Flight Eu moro igual a 14 criaturas Não é nada mal Mas vamos deixar um Rune of Flight Porque podemos encantar um terreno E comprar a carta Aqui nós não vamos querer Se calhar vamos Se calhar vamos Ah esta gaja vai ser jogada com uma lanterna Não destes vezes Ou então eu corto Mas ela é tão boa A merda é que eu tenho que pagar 4 para desvirar Esse 4 tem que ser preto Ah mas eu tenho um Não ok Tenho um Glittering Frost Que consegue dar 2 pretos Eu acho que está bem Jogar só 2 assim E jogo mais um 5 6 7 4 5 6 7 Mais uma floresta Por causa do troll Sai daí O que é que estás a fazer Ganho de vaca Meu Vamos meter florestas bonitas Bem Acho que há aqui uma Que não é bonita Que é esta Quando escolho florestas Quero mesmo tipo virar árvores Pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mais um 9 4, 5, 5, 6, 7 e 3! 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 e pinto pouco Seeeeee Tenho que tirar uma destas e pôr... É, tenho duas iguais. Tenho que tirar uma destas e pôr uma ilha. Vou meter 5 ilhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta manobés não está boa. Não, não pode ser assim. Não pode. Tenho mesmo que levar mais uma floresta. Tens que levar mais uma floresta. Tens que levar mais uma floresta. É, tem que ser assim. Porque nós temos duplo verde aqui, triplo verde aqui e com verde aqui nós conseguimos jogar montes das nossas coisas. Isto pode ser jogado ali. Isto também, isto também, isto também. Isto provavelmente nunca vai ser jogado. 1, 2. Mesma coisa para mist. A minha curva é mais assim do que... Isto será a minha curva real? O Horizon Seeker... Permite-me... Ya, não. Está bom. Vamos lá. Vinho verde! Vinho, carajo! Caldo verde! A parte mais difícil de jogar MTG é mesmo escolher quais as lentes mais bonitas. É uma das coisas mais difíceis. Aqui nós... Podemos jogar turno 2. Carfell Harbinger. Caso... Vamos já dar pimp. Vamos já mostrar que a Amanda ia jogar uma Snow Island. Porque ele também jogou. Sinkhole. Podíamos jogar isto se comprarmos outra carta com Fortel. Não comprámos, por isso a melhor jogada é esta. Vamos lá. Existe uma... Um argumento em nós bloquearmos aqui. Não vou fazer. Que agora pode ir buscar. Ele podia ir buscar na mesma. A cena é que ele vai continuamente poder ir buscar. Vamos jogar isto... Não, não, não. Vamos... Vamos fazer o quê? Eu quero jogar Run of Flight só para comprar carta. Porque se eu a seguir compro um terreno... As coisas ficam complicadas. Se eu a seguir comprar... Se eu comprar um Struggle Force Camp fácil. É provavelmente a melhor coisa. Mas se ele fizer Fortel aqui a uma carta... Eles podem não nos correr tão bem. Ok. Ele faringhawk. Yes! 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 You ask and you shall receive. Agora, eu tenho aqui uma opção. Eu posso... Fazer Struggle aqui. Mato aquele e ataco os dois. Não, isso é estúpido que eu bloqueie. Vamos fazer... Também podia fazer... Struggle aqui e ele assim não consegue atacar. E eu ataco de uma 3-3. Mato pilferinghawk. Springhawk. Yeah, porque assim eu tenho um blocker. Parece melhor. 2-4 são bons status neste... Neste formato. Hey, baby. Do you wanna see my long sword? It's too dangerous to go alone. Take this with you. Eu se calhar não devia estar tão preocupado com a vida porque vou ganhar a vida. Mas ele acabou de jogar uma ilha e eu não sei o que é que ele está a fazer. Eu acho que é um path of the world tree ou qualquer coisa. Ok, isto é preocupante. Nice! Vamos ficar com muito dano do ar. Se ele ataco de H5-4... Não sei até que ponto não levamos. Porque ele vai buscar qualquer coisa grande e... Isso pode ser uma bomba. Corremos o risco de não conseguir lidar com ele. Enquanto é que ele não tiver a voar estamos bem. Quanto é que é? É mais 3? Shit, o gajo está cheio de snow. Ele consegue. Um anjo, 4-4. Ah, mas é, não tem. Eu estou a mana toda. Então... Eu posso dar a voar... É, eu vou dar a voar na Lindor. God damn it! Vamos ver cá com tudo. Ele fica perto de falecer. Bater as botas. Usar um deal com uma arma. What? No... No Cyberpunk também há uma arma que é tipo um deal. Mesmo assim não ganha o jogo. Como é que ele se faz a fazer aquilo? Não tem rites. Nice. Ah, ele tem ali aquilo. Esquece. Ganda nave. Ganda nave. Aquilo tinha voado. Foda-se. Foda-se. Como é que eu não reparei aquilo que vinha voado? Fogo. Ainda me foda. Eu ando a dormir. Ando a dormir. Eu falei disto ao bocado. E agora nada. E agora nada. Eu estava a pensar porque é que isto virou assim. Mas estou a causa do troll. Hum... Eu posso... Ok. Ok. Nós vamos jogar o troll. Bora o... Forte é lá o Raven vai dar o mesmo. Mas foi uma boa compra o Gary Raven. Ah... Ah... Isto cheira-me que é... Que é ele a perder o jogo. Até porque ele nem deu... Nem deu... Inbloqueável ali. E só então vai... Vai limpar o borde. O que... Perde na mesma. Ok. Primeiro ataque. E mais eu joguei mal. Não. Não devia ter atacado ali com um Ogre e Raven. Vocês distraem-me caralho. Mas é isso. Primeiro é nosso. Eu gosto... Eu gosto deste tipo de decks. Ogre e Raven. Estar um Fag Master. Doberente! Woo! A minha mãe é trans. Foi ela que te comeu. What the fuck. A minha mãe é trans. Jesus. Ok. Esta mão é interessante. Não é propriamente a melhor mão. Faltamos aqui Ogre e Ravens. Mas... Mas fica fixe. Se comprarmos um... Não. Vamos fazer assim. Vamos jogá-lo na curva. Mesmo assim se eu comprar... A um 3. Este cara depois começa a gerar mana. Não. Não comprei. Ok. Deis atacar para um. Vamos jogar assim. Também podia deixar o Mists online. Mas não parece. Não foi ideia. Nice! Eu vou poder jogar a Tegrid. Que é fixe. Não. Já estás a 18. Caralho. O sentinela. Embora sinceramente. Se calhar eu quero jogar uma 5-5. Oh shit. Dude. This was bad. This was very very bad. Eu não sei que ele tenha tipo... Feed the Serpent ou assim. Ya... Bind the Monsters aqui é tipo... Ya muito giro. Acho que sinto na mesma. Vamos jogar a Tegrid. Vamos jogá-la mesmo. Tendo um Struggle for Scam fast. Ela tem... Menace. Foda-se. Até tem musica e o caralho. Não! Terreno! Oh fuck. É assim. Nós conseguimos matar praticamente tudo. Não é? Tipo... Nem que metemos... Podemos meter ali marcador. Man. Porquê que eu não... Porquê que eu não dei forte ela a isto? I'm so dumb. Ele copia uma carta que ele controla. Ok. O quê? É um sight coming? Ok. Não sei o que é melhor. Não. What? Dois tops! Seriously? Ok. Nós podemos estar... Eu se tenho jogado a Tegrid como Lanterna. Estava muito melhor no jogo. A não ser que ele tenha Broken Wings. Que é bem capaz de ter. Como é que ele parece muito bom? Eu acho... O urso. Ao menos parece que... Yes! Isto é muito bom. Vamos atacar. Não é? Não é? Vai! Não é? É! Não é? Não é? É! É que eu não... Não é? É muito bom. Tonight the music sounds so loud Except we could lose this crowd Maybe it's better this way We'd hurt each other with the things we wanna say We could have been so good together We could have lived this dance forever But now who's gonna dance with me? Please stay I'm never gonna dance again Guilty feelings got no reason Não, eu sou o Gunda Gunda cantor, vocês têm que admitir Nós devemos fazer struggle for a game faz aqui PÁPAU! Acho que é isso que eu vou fazer Ah, pô, pensavas que eu não conhecia, GZ? Acabei de perder viewers a cantar Provavelmente subscribers também Followers, eu tive... unfollow Yeah, vamos fazer um struggle aqui Porque fazer daqui pra ali Depois deixa-me sem ataques Mas vamos fazer com este Que é pra não lhe dar a entender Não, isso é dumb Vamos fazer isto Assim É um dos problemas do Bind the Monsters Eu levar aqui é bem arriscado Bem arriscado mesmo Porque se eu ponho uma rune of flight Ou algo assim Isto é snow permanence Green Snow permanence, yeah Ahm... Tá a escolher o urso? Haha, L Ok Aquele dia escolheu-me Bear Uh oh Não! Confia em mim Eu não te aponho o Scorn 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 Não se percebes esta Haha, isso eu percebo Ok, nós vamos atacar a seguir na meme Ele tem que fazer triple block Para me matar a Revenant Slyndworm Ahm... Holy shit That's very very good Yeah Isto é muito bom Muito, muito bom Então vamos fazer o seguinte Vamos jogar isto Vamos buscar Vamos matar aquilo Vamos atacar Ele tem que bloquear Sure Aquilo vai ficar uma 4-4 Yes! Hahaha I got the moves like Jagger, boy Tá feito Vamos lá, o próximo Sempre a andar Dominante! Dominante Estamos 2-0 Este é que está bom Já sabe Quando eu tenho essa Sexual healing Espero que eu tenha Sexual healing Só se é essa parte Que é Sexual healing Esta mão Era engraçado Se em vez de uma Revenant Slyndworm Tivéssemos uma Uma ilha Eu não posso ir a jogo Com esta mão Então o que é que vocês acham Disto? Talvez eu possa fazer Deixa eu fazer assim O que é pena Porque se eu jogar isto No 3 Aliás É assim Esta é um equipe Greedy Mas que tem mais potencial De funcionar Oh yeah baby That's what I like Let's go Oh! Oh shit! Se é que não se deve beber água nestas merdas Vou beber-me todo agora Vou fazer um glimpse Oh yeah! Nice, nice O que é que eu quero aqui, meu? Eu se calhar quero um Struggle Porque eu turno 3 vou fazer Glittering Frost Depois Grizzled Outrider Esta é a pique certa O Struggle era a pique de Greedy Negantes até tens uma carta na mão Ok, o meu oponente também não está a jogar Muito rápido Vamos fazer assim Então é só Como faz a重要idade Você sabe as regras E assim vai precisar A full comitmyment Uma vez que estou achando Eu não vou cuidar de mim Para qualquer outro cara AHH É assim Nós devíamos jogar isto E vai ser imediatamente um imã Para removal A questão é Queremos que isto leve removal ou isto Espera aí, ele vai sacrificar aquilo a seguir? Certo É, vamos buscar aquilo Não vamos jogar isto Porque as sacas são sacrificadas, não é? Yeah boy This was so sweet Uau Sim Dominante Oh nukle, esta foi Esta foi 5 estrelas O meu oponente ficou tipo Ai 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 Está a vodka aqui dentro Vamos lá, vamos embora. 3 vitórias, 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0, 0 a 0. É isso. Que porco. Foi bué porco aquela jogada. Só para aí o balolo para eu ver. Fat kids always win si só. E porquê que eu tenho 3 ilhas? WTF? WTF? Eu tenho 3 ilhas e uma mão toda verde. Oh meu, a sério. Wow, esta imagem é bué bonita. Bué da linda. Está ali o World Tree atrás. Tem que ser múliga. Esta mão não é boa. Vamos tirar isto porque... Mesmo se eu comprar azul... Se eu comprar azul eu já tenho... A carta que eu queria. E eu tenho jogadas de turno com 2 de mana melhores. Que Glimpse comprar azul. Porque se eu comprar azul para poder jogar Glimpse. Comprei azul suficiente para poder jogar Ogre e Raven. Mas a ideia aqui vai ser... Sarulvespec mate... Fortel. Turno 3 Horizon Seeker. Se calhar turno 4 Lindworm. Dito isto mudei de ideias. Vou fazer Sarulvespec... Ok, nice. Vamos fazer Sarulvespec mate... Turno 3. Estão muito de amorável. Oh não. Oh não. Oh não. Afinal vamos mesmo jogar este gajo. Eu mudei de ideias muito rápido. Oh lá, isto é muito bom. Vamos jogar este. Para fazer a troca. Nós fizemos numa floresta mas... A gente chega lá. Temos coisas para jogar entretanto. Se houver aqui um Run Amok. Esta é a troca que nós precisamos de fazer. Uma 4-4 aqui era chato. What the... Flying Glyfleek export from place web. Sacrifices a crit. Ser each opponent. Sacrifices a crit. That's bad. Ok. Hum... Precisamos de um Struggle Force Camp fast. Dar menos 3 menos 0 ali. É ok. Mas não resolve os nossos problemas. Nós podemos jogar Sarulvespec mate. Para ver se encontramos. Hum... Mas eu vou jogar isto porque... Porque se ele jogar merda. Ele vai fazer boost. Ele pode jogar por exemplo outra porcaria destas. Se vou se sacrificar. Eu ao menos assim. Hum... Fico com um terreno que vira da A2. E se eu tiver um terreno que vira da A2. Vou conseguir jogar outras coisas. Vou conseguir jogar mais coisas no meu turno. Ok. Um montante. Hum... Isto está muito complicado para o meu lado. Vamos fazer assim. Ver o que é que a gente compra. Não era bem isto. Ei... Um, sabe... Eu não jeito. Algumel, eu não tinha. Um ato de novoander Битuk. Feed the Serpent no OldGrath Troll era mal... Ainda bem. Não era ruim susto no Pr ног. hum... Eu era um dos berserkers. Por isso é que ele estava tão contento em fazer aquilo? Eu não posso levar muito dano. Se eu posso bloquear no chão, eu vou bloquear no chão. Ahn... Neste momento no ar não vou conseguir fazer grande coisa. Sério? Ah é para ele morrer e comprar. Vamos fazer isto. Ou talvez não, se calhar fazemos isto e jogamos o raven. Isto e jogar o raven é melhor. Embora perdemos o jogo se ele tem removal. Mas da outra maneira também não estávamos muito melhor. Vamos ter que levar aqui. Porque eu tenho um Miss of Fleet Jara que põe um travão naquilo. Com um Ogryoth. Qualquer truque nós estávamos mortos. Ele está a 33. Nós estamos a 3... a 2. Está muito complicado. O Miss of Fleet Jara se calhar é mesmo o que eu preciso. Assim posso chegar a Ravenous Lindworm. Sim. Esta é a jogada séria. Sim. Perdemos o jogo. Põe uma carta. Nós precisávamos de uma solução para aquilo e não o encontramos. Foi muito simples. Aquilo não pode estar em camp unchecked da maneira que esteve. Se não ele ganha o jogo. Ah. Ah. Dex Successful Head. Ah. Nem sabia o que era. Só para ter um bocado a noção dos altos que eu tinha. Um. Dois. Três. Embora não é muito bom. Mas é três. Quatro. Cinco. Porque tinha o... Porque tinha o... Tinha cinco cartas. Ah. Não tampouco eu escondo isso. Mas GG. Ele jogou... Jogou a rara. Fun fact. Eu conto melhor em japonês e alemão que outros idiomas. Contas melhor em... Em alemão que em português. F***. Erradicator Vel'Kryl. Evil bitch. Erradicator Vel'Kryl. Erradicator Vel'Kryl. É definitivamente o direito de escolha. Vamos ficar. Só precisamos de mais uma terra e esta mão ficou. Ficou bacana. Ah. E, se , se não comprarmos terra podemos jogar Ogre e Raven na mesma no turno 2. No turno 3. Espeta-Aqueu! Olha... Então já não aparece o fundamento. Foda-se! Oh meu que nojo! Pai, chegaste uns cagados! Eu turno 3 quero jogar isto. Que é uma terra. Eu vou já explicar porque é que eu tenho... Foda-se! Vai-te foder, filho da puta! Eu acho que tenho que jogar isto. Que é para poder jogar o Spirit of the Alden Guard depois. É importante que eu jogue isto agora. Opa, mas toma, filho da puta meu! Porque se não vier terra, eu jogo Spirit of the Alden Guard. Vou buscar uma terra virada. Dois run não é relevante. On the... Big scheme of things. PORRA! Iiiiih! Coneco! Se eles jogarem-me a 5-5... Sai daí! O que é que estás a fazer? Cante vaca, meu! Olha-me! Matei-o! Hehehehehehe! 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 Ok, hum... Aqui vai ser matá-lo pelo ar. Mas que é que eu não ia spamar com força? Qual é que diz? Squash! Ah ok! Querem ver? Siiiiiih! Não! Ok! Dou bilhete! Uh! O GZ vai ficar sem pontos hoje. Nice. Confia em mim. Eu não te ponho. Hehehe boy. Gosto do meu jogo. Já chego. Já mandaste tudo cá para fora. É como quando o gajo está apertadinho e depois chega a casa. Não é? Mesma coisa. É, eu tenho música no jogo. É o vento. Está muito vento no jogo. Uma ventania. Hehehe, 4000 pontos. Olha que... Tinhas boas... Oh não! Foi muito bom. Para ele. Uau, ele também está cheio. Senão ainda desviram. Já, assim é boeda chato. Porque ele vai conseguir bloquear as minhas cenas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Ele ganha sete de ataque. Vamos ter que ganhar com Alpha Strike de alguma maneira. Eu acho que ainda não é agora. Temos que o apanhar com as calças na mão. Temos que o apanhar numa altura. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Porque ele tem que virar. Merda. Se eu tive... Se eu tive... Mais um. Ok, eu acho que vamos ganhar isto. E pronto. Vamos fazer assim. Que ele vai-me matar... O meu Aldo de... Do Struggle. Mas tem que ser. Espero que ele só dê um. Ah não, mas mata não é mesmo? Mata sempre. Mas ele assim fica um de vida. Sim, basta um. Agora ficou complicado. Chegar ao caso e ter lá uma gaja... Mas é apenas assim. 7.5. You failed in life. Sim, a cada foda-se. Através de 7.5. Ainda por cima é douradinhos com arroz. Foda-se. Salada mal temperada em 7.5. Ainda só perdemos um, não foi? Para aquelas estupidez daquela carta. Quatro. Quatro vitórias e uma derrota. Cinco vitórias nós... Este deck é deck de cinco à vontade. Fico mesmo fodido se eu perder agora duas seguidas. Quando vou na rua vejo uma loira, my brain. 7.5. Ok, esta mão é interessante. Vamos ficar. O meu oponente quer jogar rápido. O meu oponente quer jogar rápido. O meu oponente quer jogar rápido. Para ele dar mais um mais um. Ah, temos agora uma. Era bom eu comprar um terreno. Aliás, eu preciso de comprar um terreno. Nem precisa de ser nenhuma coisa especifica. Só um terreno qualquer. Até pode ser outra floresta. Não. Ele pode não atacar aqui. E bloquear a minha 3-2 com... Dois danos de First Strike. Se ele atacar vamos ter em atenção que ele pode ter algum tipo de truque. Memo Scrooge por exemplo. Porque atacar aqui não é... Não é o correto. Por isso nós vamos lhe atacar se ele usar um Memo Scrooge nós usamos o nosso. Também posso simplesmente já usar Struggle mas... Ok. Posso usar Struggle já. Mas não faz sentido. Vamos atacar. Aquele ataque foi mal feito. Se ele ia virar a mana toda... Ele não tinha... A não ser que ele esteja extremamente agressivo. E percebeu que a tua mana Scrooge. Qualquer vida. Monogrim Stomp! Olha o meu gatinho. Olha o meu p***. Você adora! Ok. Ele tem como ter mais um, mais um até o final do turn. É legal. Vai levar com Struggle. Eu tenho medo que ele tenha um Memos Grosso, porque este tipo de decks quer jogar Memos Grosso? Se ele usa o Memos Grosso a atacar vai ser qualquer coisa. Eu não sei o que é que é dizer. Sei de ter medo se quer que é dizer. Vamos fazer assim. Agora eu posso jogar a tegrid ou então faço forte ali estes dois. Mas não era mau. Mas não vamos jogar a tegrid assim. Sim vamos jogar a tegrid assim. Ele levar aqui três dano é bom. Ele usa o Memos Grosso. E está para trás na mesma envidia. O Memos Grosso quando é usado assim é para matar. E o que me assusta é que ele... Ele para ter usado assim. É porque é bem capaz de ter mais. E de me querer matar dessa maneira. That's scary. Se ele tiver um truque aqui. Outro Memos Grosso para gastar. Fode-me bem. Porque eu vou querer... O que ele está a fazer? É assim eu posso atacar para sugerir a troca. Mas pessoal o que é que ele pode ter ali não é? Pode ter o gato. Vamos atacar. Vamos atacar. Não vou usar Struggle. Vamos atacar primeiro. Porque se ele tem Mammoth Growth ele vai usar na defesa. Nada. Se ele tiver a cena que dá mais 2 mais 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mesmo assim não me mata. Vamos jogar isto. Mas se ele tiver a cena que dá mais 2 mais 1 e 1 Mammoth Growth mata-me. Mas tem que ser essas exatas cartas. Não, não. Não dá, não dá. Porque eu só tenho uma delas em Fortale. Então eu acho que eu estou bem. Sim, isso não chega. O que? O que? O que? Ou que? Os KKM4 levo a 2 mas KM2 ele o mata. Tem que ser assim? Pô, não matava porque eles se inchavam Seja como for, os blocos têm que ser sempre iguais Ele está a 3 de vida Era mais que era para este sobreviver Se tiver que bater ali a seguir Ele agora precisa 2... Não é moto... não dá porque eu só tenho moto por este Acho que ganho este jogo Oh, eleal, como é que é? Eleal, tens ainda a draftar? Fazer lanterna... dá a ti próprio Agora vou... tomar 3 1 de maite, sim, bom Eu tenho que comprar um bicho Ou um bounding gold Um bounding gold aqui era a melhor jogada dele agora Isto é só para... isto é para quê moço? Só se ele prevenir dano Ah, ele tinha! Ele tinha! Ele tinha! Vocês estão a ver Ele tinha o Memoth Um... Mas aquilo era em vidência? Era o que estava em vidência? Não, era Sim, já Improbable Alliance Vocês lembram-se quando eu fiz um deck Boé merdoso Dos piores decks que eu já fiz À volta desta carta E depois calhei contra um gajo Que era tipo legend Yeah! Com Rocky Music Yeah! O gajo era tipo lenda Ou carago mítico Número não sei quantos Com um deck Eu com um deck Boé merdoso A fazer férias Que não lhe consegui ganhar E foi o único jogo Que eu ganhei daquele draft Fiquei 1 de 3 Only Night is... Ok 5 vitórias é bom Mas o deck consegue melhor O deck consegue 7 Mas 5 vitórias Já não fico tão aziado Mas este deck É a deck de chegar Às 7 vitórias E o Splash Não estou nem um bocadinho Arrepentido de estar a Splashar A Tegrid Literalmente Nós jogámos a Tegrid Ganhámos o jogo Ao bocado Esta mão é boa Faltam terrenos Mas eu acho Que nós conseguimos chegar lá Eu vou fazer Em vez de fazer Fortel Ou Ogre e Raven Acho que quero fazer Fortel Ou Behold a Multiverse Se não comprar agora terra Ya Deves ter que fazer Caso contrário Podemos ficar demasiado para trás Se comprarmos terra Tudo bem Jogamos o Boreal Druid Sure Se ele não jogar criatura aqui Jogamos Cosmos Elixir Já vamos jogar Cosmos Elixir Já vamos jogar Cosmos Elixir Nós não temos Snows ainda Isto é merda vai entrar virada No fuck Ao menos vamos ganhar 2 de vida Eu acho que tem que ser assim Eu acho que tem que ser assim Eu acho que tem que ser assim Esta merda vai ser muito muito boa neste metro Ainda não tem gelo Caramba, ainda não tenho gelo Se eu jogar isto, dá a voar aqui atacar. Não vai ajudar em nada. O que posso fazer? Eu tenho que fazer, eu tenho que comprar uma, eu tenho que jogar assim. Tenho que jogar assim e tenho que comprar uma Snowland. Ele tem um truque aqui, mas o bloco já está feito. O que acham? Era sempre uma possibilidade. Eu comprava a Snowland, mas eu precisava da Snowland era para outra coisa. E aí O que é isso? O que é isso? Tem que ser Nós estamos em modo survival, nós temos life gain E nós Se chegarmos aos 20 temos card draw Que eu não sei se chegamos Mas se o eyesight troll sobreviver Nós temos um bom blocker Até que sobreviver Ok Eu vou meter aqui Porque Isto sobrevive a demon bolt E neste momento aquilo não Nós precisamos mesmo de comprar cartas Estou a pensar se há múltiplas jogadas que eu quero fazer Porque eu já E a verdade é que há Eu já joguei o meu behold Mas eu ainda tenho o Sarwolf Specmate Por isso Vamos manter mais Mais terrenos em campo E nem é só ter o Sarwolf Specmate Eu tenho isto que rebenta Tenho aquele gajo que precisa de snow Por isso Posso ter alguns turnos mais intensivos em mana Mas tem mais a ver com o Sarwolf Specmate Porque eu pago 4 Compre e depois se eu comprar Tipo se no quer ter snow desvirado Ou se comprar alguma coisa para usar o resto da mana Que custe por exemplo 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Ou 4 Sei lá Eu posso ir buscar uma criatura ao cemitério Ou sacrificar o terreno E o problema é que não tenho mana para ele agora Preciso de 2 pretos E preto é a cor que eu estou a usar a splash Mas se me vier o Glittering Frost O encantamento Dá-me logo acesso a 2 de mana preta Acesso a 2 de mana preta e acesso a duplo snow Não sei porque é que ele estava a pensar Ah essa é a jogada Ele tem crew 3 E vamos levar 4 Ok Isso é um segundo Spirit of the Aldengarde Dá-me a snow que eu preciso e vai buscar black Mas raiva na Slyndworm Simplesmente lida com o que se passa Ah isto tem que ser melhor Porque agora Agora ele tem ainda menos ataques A mina ele fez Feed the Serpent na minha 5-5 Por isso Se ele tiver removal vai querer gastar aqui também O bom é que nós andamos a ganhar vida Essa é a melhor parte disto tudo No final de tudo estamos a ganhar 2 de vida Isto está a ser MVP Eu tenho que fazer as contas no final A quantas vidas é que isto me deu Isto vai me dar para ir mais de 10 de vida Yes Isto é um grande draw Nós não temos ataques ainda Eventualmente vamos ter Isto é um grande draw Porque nós vamos querer atirá-lo contra coisas Mas sem remorso nenhum Ele provavelmente até vai querer Bloquear com aquilo ou assim Isto é um grande draw Esta carta Esta carta vai lá Uau isto é muito bom Ele basicamente tem 2 ataques de Borla Vamos levar 5 de dano Faz mal nós ganhamos 6 É a chance Eu não tenho Snow ainda Para poder Para poder dar indestrutível a lá Não Tinha até bloqueado com este Mas Não Eita Subtle Specmate Não vai já sim Hummm Yes Eu vou atacar com o troll Eu vou atacar com o troll Consigo recuperar e consigo E tenho bons blocos Por isso não Eu não posso ficar na defensiva Tenho mesmo que atacar E o troll é o melhor para fazer isto neste momento Eu acho que ele vai atacar pelo menos com estes 3 Ok Se não for um terreno melhor Se não for um terreno melhor Mas também é assustador não ser terreno Então a maneira como vamos bloquear é Eu não quero matar aquilo Neste momento cru 3 é um bocado foda para ele Mas vou querer matar Eu vou querer trocar isto com alguma coisa Pode ser com aquilo Isto Pode ser aqui Isto pode ser assim Vamos 4 4, 8, 9, 10, 11 Sim Sim, claro Ah cabrão Foda-se Isto não é bom para mim E o gajo compra bem Vamos já fazer isto Estou a pensar se quero atacar neste turno Eu sou um androge espetacular Estou a pensar se posso atacar neste turno Ele não tem blocos Se tivesse comprado tipo Uma cena 10 mas eu só tenho uma Eu ganho o jogo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Não vale a pena Agora a questão é vale a pena atacar só com um Se eu atacar só com um o meu bloco fica tal Tal 4, 5, 6, 7, 8, 9 Não 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 posso atacar Posso atacar moço não posso É muito arriscado eu atacar Porque ele está de vermelho E ele já mostrou que tem merdas destas Que dão mais um mais zero Merdas destas E este é o que me está a meter mais medo Se ele tem mais um daqueles eu arriscava-me a perder o jogo para uma carta Prefiro não o fazer Assim está um bocadinho melhor Porque eu desviro Posso por exemplo atacar assim Porque eu posso me dar ao luxo de fazer isto A pressão está do lado dele Eu não estou saudável mas Se ele continuar a levar ataques do troll Rapidamente se vai foder Esta carta Esta carta deu-nos o jogo Mas já estamos a 15 outra vez Eu acho que ele Um perigo que nós corremos aqui é que ele pode ter uma bomba E estar à espera de a comprar Ele também deve ter demon bolts e bom removal Vamos começar a atacar com 4-4s também Definitivamente Para o clube E o clube Vamos lá Vamos lá Nos eu aticaço a você Não é motivo para se agredir agora Claro Ele é resposta, pode dar um Demon Ball Ou aquilo, é Isto é bem pior que Demon Ball Porque o gajo vai fazer se crie Ainda tenho uma rune of flight Ah não, não tenho, merda Não tenho rune of flight Até começar a atacar com as warms Ele fazia bem bloquear com tudo o que tem Assim basicamente 2, 3, 4 Posso matar uma das 4, 4 ou então mato as duas, 2, 3 Matar as duas, 2, 3 não parece mal Isto é 12 dano Vou matar as duas, 2, 3 Porque ele tem que dar cru naquilo Aquilo ainda é cru de 3 O que é isso? Para qualquer target Foda-se É ruim Qualquer target é mal É O que é que queres fazer? Queres trocar isso pela minha 1, 2? Eu aceito essa troca Nem há truque amigo, anda lá Isto era exatamente o que eu não queria Fogaste em boia veículo Ele tem que me atacar aqui Caso contrário vai ficar para trás É, ele vai começar a ficar para trás Também posso morrer deckado É uma possibilidade Temos 10 turnos para o matar Temos 10 turnos para o matar Já não sei o que é que tenho no deck Ah, iiii merda Que lugar está Olá Era isto Ah, peraí Cadê a minha mana preta? Goddamit Onde é que anda a minha mana preta? Man Isto é tão unfair Ai vai entrar a virada ainda por cima Ai 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 Nice Isto é muito bom Ahn Pois foi Realmente foi Ahn Mas a troca era boa Mas já In all fairness Já havia de ter vindo Alguma coisa que desse para ti Vamos fazer assim Tu vais bater Ali Vamos passar e a seguir atacamos Sim Sim Eu sei Eu sei Eu sei que podia ter feito isso A questão é que eu não tenho muitos truques E eu prefiro Ahn Usar Eu achava que ele me ia fazer uma ofensiva muito grande Não aconteceu E eu prefiro usar num double block Não co- Foda-se outro Eu não consegui usar ao bocado Porque ele fez um quadruple block E Não valia a pena Era 12 dano Era o double Agora Agora já veio Puta Então vamos jogar isto assim Isto 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 Ok, se não que haver a de swap foi bom Acho que é seguro dizer que não lhe vamos conseguir dar dano Dano de combate Ok, no ar, se ele não souber que eu tenho isto Só mais um Perdi o jogo Matei-me Morrido é cado God damn it Se eu posso fazer isto Não, não posso Já morri Apá, foda-se para esta merda meu Posso salvar um dos meus? O que é isso que vamos fazer? Eu posso salvar? Ou então continuar a virar? Salvar é estúpido Mas eu tenho mana para tudo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Salvar é estúpido Mas eu tenho mana para tudo Espera aí Eu posso dar 3 dano a mim próprio e não morro? Se eu der 3 dano a mim próprio Se eu der 3 dano a mim próprio e não compro a carta? E ganho mais um turno E ganho mais um turno E ganho mais um turno Ok, ok, ok Ok, ok Pode ser que dê Desde que ele não me mate aqui Ele não me vai tirar 20 dano Já não me bloques Olha que está a cena Não LOL Vamos continuar Eu preciso de 6 Até agora 1, 2, 3, 4, 5 Sim, tudo bem Sacrificar mais uma Eu jogar o urso Ou fazer isto é a mesma coisa? Se eu tivesse mais uma terra É que era fixe Eu acho que quero jogar o urso Eu acho que quero jogar o urso Tu comiste-se? Se ele tiver removal para o urso bate-me para 6 Eu fico vivo na mesma 2 de vida Se ele tiver algo para enchar Matemática é a mesma Acho que não faz absolutamente diferença Ah, faz diferença se ele tiver algo que roube A criatura Por isso vou passar o turno Se ele tiver algo para roubar a criatura faz diferença Vamos já usar Ok, bom Uuuu Uuuu Ok, bom Uuuu 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 Fogo O que é que estava a usar que havia de usar o TagGrid Lantern em mim para... Foi o Johnny Podes sempre fazer lanterna em ti próprio Big Brain Plays E foi e no final foi o que fez ganhar o jogo Cosmic Elixer é tão bom Quase me ia matando Ter de comprar tanta carta Jesus Uuuu 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 That was close Também comprámos o deck todo né Tínhamos que ganhar fogo Vamos lá ganhar as 7 Eu disse Este deck está fixe Man nós ganhámos tanta vida TANTA vida TANTA vida Nós ganhámos para aí 20 vida Foi absurdo Absurdo Nós temos Temos Cosmos Elixer TagGrid's Lantern E qual é o outro? O que é que temos mais de bomba? Mais nada Acho que é Easy Good stuff Hoggity Ravens Behold the Multiverse Tá nice Tá nice Ter que usar TagGrid's Lantern em mim próprio Porque o Cosmos Elixer me ia matar Um décado Uau Esta é certamente memorável Gosto bastante a minha mão Falta azul Mas também Não temos nada Para Para fazer com o azul se comprasse Vamos Vamos jogar Struggle Force Camp Já começas Bem está aqui o nosso azul Vamos fazer isto TagGrid's TagGrid's God of Fright É o deus do medo Vamos fazer assim Podemos jogar um Hoggity Raven 4-4 a seguir Ou então Matar alguma coisa Aqui não há blocos Talvez Talvez mesmo Tenho que matar alguma coisa Se for a 3-2 é infeliz Uma 2-3 Ok Então 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 Vamos fazer assim Porque eu prefiro matar A cena que levar com a Que a rune Of sustenance A final não vou matar Isto 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 é problemático Ahm Pessoal Pessoal posso jogar TagGrid's Shadow Cosmic Elixir Antes do Gamer Que o deus Sinном Isto 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 É Isto Estar Isto 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 O que é que está? HOLY SHIT! Quantas runes é que este moço tem? Tão mau eu não ter um Broken Wings. Já viram que era um Broken Wings ali? Então vamos fazer... Até posso se calhar fazer assim Não, eu prefiro meter ali e atacar já com ele Isto está complicado Ele está com um dos melhores decks deste formato Boros agro é muito... What? Dude, that's just unfair I mean, ele está a ganhar 6 de vida por turno Oh, se morrer volta para a mão Posso atacar assim, mas não posso atacar com o resto Eu não sei... Eu a seguir tenho que comprar qualquer coisa para lidar com o RuneForce Champion Caso contrário não me vai correr bem Não percebi Não percebi Não percebi Não, ele só pode atacar... Sim, mas este já era Este já era e não precisava de boost É porque é por causa do... É por causa da iniciativa Só se for Bem... Já vamos jogar a Worm E atacar para 5 Estou a ficar com raiva Vou ver nós não ficarmos muito, muito para trás Ele tem Life Link Já Mas também não... Não é assim... Tudo à grande Entretanto a Raven Worm também ataca É bom que... Se nós não comprarmos um StruggleForce Camp Fácil Matemática fica complicada Vamos ficar a 4 No final do nosso turno ficamos a 6 Ou seja, vamos ter que fazer chumps Se não... Se não comprarmos algum Se eu tivesse menos um de vida Este... Levar... Este ataque me sinto muito mais perigoso Por causa do Hanamok Ele podia ter um Hanamok e matava-me Que é... Que é uma carta que joga muito neste tipo de decks Quanto tem Fearless Puppy e Battlefield Raptor? Ok Vamos lá ver se a gente compra Eu tenho exatamente a mana... Ok, isto... Isto é bom Pfff... Tenho que mandar um Searle Specmate para fora Agora eu não tenho mana... Mana azul... Foda-se... Merda... Ela ataca com 2 no ar... 2 em baixo... Se eu já posso fazer assim... Assim não é boa ideia... Porque se ele tiver um Removal... Removal eu morro... Mas eu acho que se ele tiver Removal no ar... Não... Isto é bom... Isto é provavelmente bem... Ai... Eu vou ter que dar Shump... What? Vai atacar com 4... Com os 4... Só assim... Yeah... Hum... Ele deve ter a cena que dá mais 2 mais 1... A todos... A todas as criaturas... Só pode... Não é? Ou seja... Eu tenho que bloquear com tudo... Se não morro... Mas se ele fizer isso... É ele que morre a seguir? Se ele fizer isso... Ele morre a seguir... Ele tinha que dar Trample também... Ah não... Mas ele tem... Ele tem Life Link... Pois é... Mas é... Isso é o que dá mais 2 mais 1... A todos os bichos... Sim... Ele tem mais Runes? Ok... Assustaste-me... Hum... 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 Posso lhe bater com 8... 9... 10... 11... Yeah... Ele está morto... Não está? 8... 9... 10... 11... 12... 13... Não... Porque não há nada que ele possa ter... Quando for dar click... A única questão era se eu queria jogar a rune of flight primeiro 8, 9, 10, 11, 12, 13 Eu fiz bem em jogar a tegrid Fiz bem em jogar a tegrid como criatura 5, 6 com mana se é muito forte Sim, ele não tem mana Sim Tivemos jogos bem intensos Eu agora estava a olhar bem Estou a ir de voar Estava a ser a olhar Não, peraí, é bue da dano É que eu nem tinha feito as contas ainda Estava a olhar, é bue da dano Não, é little Depois eu olhei para o chat Estavas a pensar o mesmo E o meu problema Não, mas se ele tem alguma coisa Não tem nada, ele tinha mana toda virada Adoro LOL Eu odeio Vocês não sabem Eu parei de jogar LOL por algum motivo Glimpse of freedom Já, este é que está Está fixe Este é que está bom Vinhamos cartas fortes Nem chegámos a usar isto full potential Mas já, dois struggles Troll, dois Ogry Ravens Packmaster A curva estava boa Cá ainda Não, até estava Porque estes depois vinham para aqui Até conseguimos uma boa mana base Apesar de tudo Este snow cover de swamp É bacano com isto Podemos ir buscar com O spirit Deckfish, sete vitórias Não apanhámos dois Boring Clexos Não apanhámos dois Boring Clexos Está muito bom Vamos lá ver o que é que calhou Os peques Estou farto de dizer isto Mas Kaldheim é um formato espetacular de se draftar Muito bom mesmo Não tem nada a ver com Teros Exato oposto Teros Ah Demon Bolt Espetacular Tem cartas que são fixe de jogar Em limited Está coeso Tipo As trupes estão cá Dá para fazer os arquetipos Bem feitos Tem um fixing decente Não tem o melhor dos fixos Mas tem um fixing decente Tivar, Kel Os elfos estão preto Depois uma Um elf token Tepid ganha death touch Request an elf spell It gains haste Till the end of turn What? Ah e compras duas cartas Está bom Comprar duas cartas É muito bom Volta está feito Draft 2 Feito Para quem está no youtube Comentem Oh carago E vejam E subscribe Também No youtube Fica por aqui Apanhem direto Na twitch twitch.tv barra loxpt E vejam T T T